Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e esse é um remake de um vídeo que eu fiz, que é o mais assistido, que é do que um iniciante em pintura com diamante precisa, né? Eu vou mostrar para vocês de fato o que ele precisa, sem ficar contando a história dessa vez, porque eu estou montando aí, preparando essa telinha que eu estou começando, então ela veio com os diamantes na tripinha, mas antes eu preciso pedir desculpa para vocês porque a minha voz está ruim hoje, estou saindo de uma covid aí, não tinha pego até agora, mas pegou e balhou a minha voz, então por isso até que semana não saiu o vídeo, né? Eu estava sem voz, mas estamos bem aí. O que eu estou fazendo? Então a primeira coisa que a diamanteira iniciante, o diamanteiro iniciante precisa, se for trabalhar com esses pacotinhos e se for usar o básico da tigelinha de casa, é a tesoura para ir separando os pacotinhos e ir abrindo o cantinho ali e a caneta permanente para marcar o símbolo que está na legenda da tela, tá? Marquei ali o Czinho, vou colocar no potinho na sequência, A, B, C, pá, vai ali, eu vou verificando na legenda, vou encontrando na ordem alfabética, corto ali o número correto, marco, coloco na sequência, tá? E isso eu vou fazer até terminar todas as cores. E aí eu vou mostrar para vocês o que que precisa o diamanteiro, a diamanteira iniciante, para fazer um trabalho sem ficar gastando demais com o que realmente é necessário, o que a gente que é mais velha de guerra aí, indica que o diamanteiro, a diamanteira tenha. E aí 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 Bom, terminei ali então de cortar os meus saquinhos, Engenhocinhos de organizar na ordem, tá bonitinho ali em ordem alfabético, acabando. E aí 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 precisa ter, é isso que vai aparecer aí na sequência, para sua vista não se atrapalhar, você precisa ter uma prancheta de LED de preferência, de três níveis de regulagem de intensidade da luz, como essa minha que vocês estão vendo aí, precisa ter um imãzinho para segurar o plástico ou a cobertura da sua tela, esse aí é imã de geladeira, tá gente? Coisa básica, você precisa ter uma caneta ergonômica, uma caneta larguinha, uma caneta grossinha, para você poder trabalhar sem sentir dor na mão, se você não tiver a caneta grossinha, você tem que usar aquelas canetas que tem aquele, aquela borrachinha em volta, aí vão aparecer a diferença que dá quando você está trabalhando com a prancheta de LED, olha o zoom ali, como que dá para ver bem os símbolos, tá? Outra coisa que faz toda a diferença na vida da gente, é uma boa bandeja, tipo essa grande aí que vocês estão vendo, essa não é grande, na verdade é das médias, tá? Mas para mim ela é grande comparada com as bandejas que vêm nos kits, e assim, quando a gente sacode, o que acontece? O diamante entra no lugar, gente, bandeja pequena, quando você sacode, o diamante espalha, o diamante voa, o diamante cai, e essa bandeja é um pouco maior, o diamante entra no lugar, entra na canaleta e fica fácil de você virar na hora que você precisa. Na minha opinião, uma das coisas fundamentais que todo diamanteiro, diamanteira precisa, é uma bandeja decente, tá? Tá aí minha bandeja, prática, basicona, mas muito útil, o organizadorzinho improvisado em casa, que para iniciar está bom demais, o que mais? Vamos ver. O livro para apoiar o braço, né? Não esquece, porque a ergonomia é fundamental, começa a doer o braço, se você não apoiar. Vamos lá, acho que era isso, gente. O basicão que a gente precisa é o imã para segurar ali, a prancheta, a boa caneta, a boa bandeja, uma iluminação adequada, tá? Sem iluminação adequada, não dá para trabalhar direito, tá bom, gente? Para não forçar a vista, essa prancheta, essa prancheta de LED é o canal, tá bom? Então, gente, espero que vocês usem esse vídeo como boa referência e eu estou mostrando ali os níveis de iluminação, então, retornando com o que eu mostrei desde o início para vocês. Tesoura, caneta com uma boa pegada, uma caneta grossa, uma boa bandeja, um organizadorzinho simples de casa e é com isso que a gente começa a trabalhar na pintura com diamante, sem precisar gastar os mundos, os fundos e o que a gente não tem nos acessórios que são desnecessários, tá? À medida que você for se desenvolvendo, você vai comprando mais acessórios para você. Tudo de bom para vocês, beijo, até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma